Ei, que carreira! É nóis, companheira! Eu me desporto a estrada no meu cavalo voando Sempre me dando comprado Desde a idade de quinze anos Não me esqueço de transporte Seiscentos bois fui abando No meio de almoio preto Por nome de soberano Na hora da minha pedida O fazendeiro foi falando Cuidado com este boi Que na corpa é liviano Este boi é píminoso Já me fez diversos danos Focamos pelas estradas Naquilo sempre pensamos Na cidade de Barreto Na hora que eu fui chegando A boiada estourou Ai, só vi a gente gritando Foi mesmo uma tirania Na frente a o soberano O sol era no barulho Em cidade ficou bufando Rebatendo com o chifre Os bois que vinha passando Aquele pai da criança Aquele pai da criança Vinha gritando Se este boi matar meu filho Eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo Eu vou por ele serão Caio de almoio Caio de gelo por terra E para Deus foi embora Sarca e pelo anjo da guarda Deste momento tirão O sol era no barulho Quando passou a goiada Quando passou a goiada O boi foi se arregiando Veio o pai dessa criança E comprou o soberano Este boi sarvou meu filho Ninguém mata O sol com o soberano Este boi sarvou meu filho O sol com o soberano 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 Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? Eita, Deus! Dá um boi cá Mariana Vocês vão fazer essa ideia aqui? Não